Bom, agora que a menina se pronunciou e expôs algumas coisas muito importantes que fazem total diferença nessa história toda, eu finalmente decidi falar sobre isso de forma objetiva. No meu primeiro vídeo falando sobre o Forever, eu decidi que iria apenas comentar sobre o que tava acontecendo pra ajudar quem não tava entendendo. Porém, muita gente acabou achando que eu tava passando pano pro Forever ou coisa do tipo, mas não. Na verdade, nas últimas horas, eu vi algumas coisas que me deixaram bem decepcionada, mas vamos lá pro pronunciamento dela. Em 2015, com 13 anos, comecei a acompanhar a Headstone Gang, um grupo de youtubers de Minecraft que postavam vídeos regularmente. Nessa época, o Twitter era o principal meio de comunicação dos youtubers com a sua comunidade, então naturalmente comecei a interagir com eles na minha conta pessoal. Eu interagia de forma pública com os membros do grupo mencionado. O tempo foi passando e a pessoa com quem mais tinha contato entre eles era o Miguel, Forever, como já visto nos prints que circulam pelo Twitter. Nosso contato se estendeu para a DM do Twitter e, posteriormente, para o WhatsApp. Com 14 anos, no final de 2016, eu e o Miguel saímos pela primeira vez e, após isso, saímos algumas vezes em 2017 e, uma última vez, em 2019. Durante todo esse tempo, existiu troca de flertes e alguns familiares meus se fizeram presentes em algumas dessas saídas. Flertar com uma menina de 14 anos tendo 21 já é esquisito pra caramba. Não tem nem como dizer que ele tá certo nessa situação, porque antes a única coisa que a gente sabia era que ele falava publicamente com os fãs e que ele fazia esses tweets esquisitos porque eles tinham uma relação de amizade. Pelo menos foi o que eu acreditei inicialmente. Existem provas de cada uma das coisas que estou falando e das que não falei aqui também. Todas provas que não vejo a necessidade de usar pra elucidar o assunto nesse momento, porque eu quero evitar a minha exposição. Este sendo o meu desejo desde o início dessa história e que não foi um desejo respeitado pelo Miguel, porque, como já sabemos, ele expôs conversas e detalhes que eu, de forma clara, pedi diretamente a ele que não fossem expostos. Olha, eu entendo que a Sol não gostou que ele expusesse prints de conversas deles, mas também não tinha muito como o cara tentar se defender sem ter provas de nada, sabe? Gostaria também de ressaltar que eu não desenterrei esse assunto e nunca havia pensado sobre ele e no quão grave ele poderia ser. E, por isso, esse posicionamento demorou a sair. Eu não sabia como eu me sentia sobre isso e eu nunca quis acabar com a carreira de ninguém. Eu precisava pensar bem e entender todo esse assunto. Pra finalizar, peço de coração que não ataquem o Miguel ou os familiares dele, que não tem relação nenhuma com essa história. Vale lembrar que estou sensibilizada com essa história e não fui eu quem revivi ou causei ela. Então peço, com todo carinho, que sejam sensíveis e agradáveis comigo nesse momento. Agradeço pelo acolhimento de grande parte da comunidade e todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Eu confesso que quando a Sol postou seu pronunciamento, eu pensei que iriam ter bem mais informações, inclusive coisas pesadas que realmente incriminassem o Forever de alguma maneira. Mas logo depois que saiu esse pronunciamento, eu fui entrar no Twitter da Sol e eu me deparei com isso. Para não restar dúvidas, nós ficamos nessas vezes que saímos. Não tocarei mais no assunto hoje. Nunca que eu ia imaginar que algo realmente tinha acontecido entre eles. Mas é que também é difícil, né? Depois de tantos flertes, nada tivesse acontecido no off. Aparentemente, pelo que a Sol disse, a família dela que estava presente em algumas vezes que eles saíram, nunca disseram nada sobre isso. Apesar da grande diferença de idade entre eles. E como assim, cara? Eu entendo que ter uma grande diferença de idade antigamente era uma coisa muito normal. Inclusive, para pessoas que moram no interior, também é meio que normal. Mas isso não entra na minha cabeça, sabe? E a Sol afirmando que eles ficaram nessas vezes que eles saíram, só nos mostra que o Forever omitiu algumas informações no pronunciamento dele. Em três vídeos de pronunciamento, o cara não conseguiu dizer a verdade pra gente. Era só ele falar se ele ficou ou não com a Sol. Mas não, ele escolheu não contar isso pro público. Então, da mesma forma que ele não contou isso pra gente, pode ser sim que ele esteja escondendo mais coisas. No vídeo anterior, eu não me posicionei sobre o caso do Forever porque não tinha os dois lados pra me pronunciar. Apenas havia o pronunciamento do Forever. E não era justo que eu tirasse conclusões analisando só um lado da história, sem o lado da vítima que até então não havia se pronunciado. Até porque, se tem um acusado e uma suposta vítima, você vai ouvir só o acusado? E a vítima, você vai fingir que ela não existe só porque ela não é uma pessoa famosa? É claro que não, né? O primeiro pronunciamento do Forever parece até uma piada. Os prints flertando com o menor já estavam circulando por todo lugar. E o Forever chega como? Tudo de boa fazendo uma festa. Salve, salve, rapaziada! E aí, galerinha? Muito boa tarde, meu povo! Diretamente do Cruzeiro do Neymar, estamos de volta! Glória a Deus! Que isso? Começou o ano e a gente já tá aqui, hein? Cê tá doido! Bom, eu vou diminuir um pouquinho o ritmo aqui e vou focar logo no assunto que todo mundo quer saber e a molecada já conversa e a maioria, na realidade, acho que nem sabe de porra nenhuma do que tá rolando. Ele já sabia o que tava acontecendo, mas parecia não se importar. Ele sabia que não eram apenas cantadas públicas. Tinha coisa a mais ali. Ok, eu entendo que ele tendo amizade com aquelas pessoas, deixava eles terem amizade pra falarem basicamente sobre qualquer coisa. Mas mesmo sendo com amigos, como as postagens eram públicas, muitas crianças podiam chegar ali e ler as mensagens. Com 21 anos, ele ainda não sabia que se tendo um canal infantil, não se deve falar putaria publicamente? Meu Deus, hein? Pelo que eu vejo de toda essa situação, é que era claramente uma menina de 14 anos que era muito fã do trabalho dele, admirava e gostava muito dele. Ah, mas eu nem era famoso no Twitter. Olha aqui as minhas curtidas. É verdade, você não era famoso no Twitter, mas no YouTube você já era. Novembro de 2016. 11 milhões de views nesse mês. Nossa, gente, o dia foi puxado pra caramba, mas eu acho que vai tudo valer a pena. Esse mês passado, vocês foram incríveis. Quase chegamos no recorde. Aí a Sol fala, você tá muito carinhoso. Já já some de novo, o Forever. Só se for pra sumir junto contigo, meu amor. Isso se repete com ele dando em cima da mesma garota em diversos prints que foram expostos. Nossa, Mary, você me conhece tão bem. Acho que em outras vidas, você foi a minha odalisca. Sua o quê? Relaxa, que é algo bom. A roupa é linda, pelo menos. É claro que tudo isso fez com que a Sol, com os seus 14 anos, se sentisse especial pelo ídolo dela. Feliz aniversário, gata gostosa pitel delícia. Espero que tenha um ótimo dia, porque você merece. Uma menina de 14 anos sendo chamada de gostosa. Isso pra mim é nojento, cara. Ela poderia ter respondido da mesma forma que o Forever, com teor sexual, chamando ele de gostoso também? Poderia, mas não foi isso que ela fez. Obrigada, Nenê. Você é top. Isso aqui é claramente a diferença de mentalidade de uma pessoa com 21 anos pra uma pessoa de 14. Não tem malícia nas palavras. Eu vejo que essa menina amava o conteúdo dele, e por conta disso, ela tentou arrumar uma forma de ter contato com o seu ídolo. Ela conseguiu isso no Twitter. E em todos os tweets, eles conversavam, até as brincadeiras começarem a tomar um lado supostamente mais sexual toda vez que era com ela. Ah, mas ela poderia ter cortado a conversa com ele. Cara, é só uma menina de 14 anos. Você acha mesmo que ela realmente tem maturidade pra isso? Tendo a oportunidade de conversar com o seu maior ídolo, você acha mesmo que ela ia tratar ele mal? Sabendo ainda mais que ele poderia nunca mais responder ela? Obviamente, esses flirts públicos se tornaram mais e mais frequentes, afinal, o Forever, com 21 anos, não sabia o que fazia. Até um dia, vocês se encontrarem e ficarem. Obrigada pelo ótimo dia. Sim, essa foi a foto que ficou melhorzinha. Olhar de criança feliz. Como você mesmo diz, é uma criança, Forever, que tava muito feliz de encontrar o seu ídolo. Naquele primeiro e segundo pronunciamento, ele disse que aqueles tweets não passavam de apenas uma brincadeira de muito mau gosto e eu queria muito acreditar nisso. Então, eu não percebi a nojeira que aconteceu. Beleza, quando isso aconteceu, ela já tinha 14 anos. Os familiares dela não ligaram pra isso. E pra ser clara, pela lei, isso não é um crime. Uma pessoa de 14 anos já pode sim ficar com cara de 21, ainda mais tendo a permissão dos pais. Então, não tem muito o que fazer sobre isso, já que tá na lei que é permitido. Mas isso não deixa de ser asqueroso, sabe? Porque mesmo não sendo um crime, um menor de idade não tem noção nenhuma das coisas. Ela é extremamente influenciável por qualquer pessoa ao seu redor. Afinal, ela é só uma criança. E eles ficaram pela última vez em 2019, como ela mesma disse no pronunciamento dela. Então, isso aí não faz 8 anos, como inicialmente havia sido dito. Enfim, eu não acho correto uma menina de 14 anos ficar com um moleque de 20, 21 anos. E apesar das opiniões estarem divididas, tem pessoas que tão falando que se foi consentido, não tem problema, que se ela quis ficar com ele, não tem nada de mal nisso. É, pela lei, realmente não tem nada de mal. Mas pela questão ética e moral, é bem esquisito isso ter acontecido. De qualquer forma, vão ter várias pessoas que pensam de formas diferentes sobre esse caso. E por isso, acaba não tendo um lado totalmente certo ou errado, sabe? Mas já deixando claro aqui, que eu não concordo com o Forever. E eu achei asqueroso demais isso ter acontecido, apesar das circunstâncias. Eu tentei acreditar nele, eu realmente acompanhei o cara desde o Forever Mapa 2, mas no fim, ele mesmo se jogou na cova. Por mais que não tenha ocorrido agora, por que ele iria esconder a verdade? Enfim, a Lorena, namorada do Celbit, deu espaço de fala pra pessoas que já passaram por isso. E a Sol fez um comentário agradecendo por ela tratar esse assunto com seriedade. Eu também fui uma vítima aos 12 e 13 anos, e eu vou sim dar meu espaço para que outras vítimas que passaram pelo mesmo que eu, sejam ouvidas. Não foi uma piadinha, não é um cancelamento. Tratem o assunto com a seriedade que tem que ser tratada. Aí a Sol comentou, Obrigada por tratar esse assunto com seriedade. Muito importante me sentir protegida por vocês com mais alcance. E aí, um cara perguntou, E se for consensual? E a Lorena, namorada do Celbit, disse bem assim, Independente da lei asquerosa de consentimento que existe no Brasil, Uma adolescente de 14 anos não tem cabeça pra consentir com essas coisas. Ainda mais quando o outro lado é um adulto. Aos 13, eu também achava que estava consentindo. É só quando a gente cresce que a gente percebe. Talvez a Sol tenha percebido? Talvez. Mas eu também não posso afirmar nada. Naquele meu outro vídeo, a gente só tinha a informação que eles tinham conversas públicas, E eu não sabia que eles tinham se encontrado. E como ela mesma disse, coisa que o Forever não contou, Eles realmente ficaram. E o mais complicado, é ela recebendo hate por algo que ela não fez. Nem foi ela que desenterrou toda essa história. E aí começaram a cair em cima dela pra xingar e tacar hate de graça. Inclusive, teve um cara que fez um tweet falando bem assim, Tipo assim, eu não acho que tem nada demais a menina querer se pronunciar numa rede social Que ela se sente mais à vontade. Ainda mais porque, convenhamos, o Twitter não é um bom lugar pra nada disso, né? Ele é um lugar muito tóxico, apesar de ter muita gente que é tranquila por lá. Então, o Instagram, mesmo não sendo perfeito, Continua sendo um lugar melhor que o Twitter. Pelo menos eu acho. Eu entendo que ela só quer ter o seu lugar de fala, E expor uma situação que aconteceu com ela, Depois das pessoas perseguirem ela. Mas é sério, foi por isso que eu esperei o pronunciamento da Sol. Porque se não fosse por ela, a gente não saberia que eles tinham ficado. Até porque o Forever omitiu essa informação, né? Eu nunca imaginei que algo assim ia estar acontecendo, sinceramente. E detalhe, antes do pronunciamento dela, a informação que tínhamos era que tudo aconteceu em 2016. Ou seja, 8 anos atrás. Porém, a Sol disse que eles se encontraram uma última vez no ano de 2019. O que significa que isso não faz 8 anos, como inicialmente havia sido dito pelo Forever. Ele pode não ser mais o mesmo? Pode. Mas por que ele omitiu essas informações que são tão importantes? O que eu vejo é que ele expôs coisas que ajudavam a melhorar o lado dele, Mas ele não expôs coisas que manchavam o lado dele. Fazendo uma narrativa que apenas o favorecesse, Ao invés de apresentar todos os fatos pro próprio público. Sim, eu entendo que muitos pensem que sem uma prova nada pode ser real. Porém, não tem muito que ela possa mostrar. Tipo, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar uma foto dele se beijando? Vai dizer que quando você tá beijando alguém, você vai e tira uma selfie com ela. Só pode estar de brincadeira, né? Ainda mais nessa situação que ela tinha 14 anos. Qualquer um maior de idade sabe que é imoral você ficar com uma criança. Então, dificilmente alguém tiraria fotos em momentos íntimos como esse. Como uma selfie se beijando. Judicialmente, o Forever tá de boa. Aparentemente, até a família dela aprovava isso. Agora, socialmente, é outra história. Ela pode ter consentido, a família dela pode ter consentido isso. Mas pra mim, isso é algo imoral. Apesar de não ser um crime. E por não ser um crime perante a lei, não tem muito que a gente possa fazer. Mas, pelo menos, influenciadores grandes estão divulgando o que tá acontecendo. Dando mais visibilidade à vítima. Falando sobre o problema de menores de idade ficarem com maiores de idade e tudo isso. Porque, realmente, existe uma problemática muito grande em pessoas menores de idade ficarem com maiores de idade. Porque elas são muito facilmente manipuláveis por não entenderem muita coisa ainda. Lá no post da Lorena, várias pessoas compartilharam as suas experiências. Então, seria muito legal vocês falarem se vocês também passaram por isso. E, aliás, sintam-se abraçados pra se expressarem como quiserem aí nos comentários. Com essa confirmação que eles ficaram, mudou totalmente a minha perspectiva sobre o caso. E ele ter ocultado isso do pronunciamento me chateou bastante. E pode ser que você não concorde com a minha opinião sobre isso. E tá tudo bem. Pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Então, se você quiser comentar a sua opinião, fique à vontade. Obviamente, isso foi revivido de 2016. Mas a forma que o Forever tratou tudo isso com, supostamente, uma forma de deboche nos seus pronunciamentos anteriores. A ameaçar processar os próprios inscritos que queriam algum pronunciamento por parte dele. Omitir a verdade, dizendo que os tweets eram só brincadeiras. Quando, no final, ele sim ficou com ela até 2019. Pra mim, foi vacilo. Falar que o Forever não tinha maturidade o suficiente com 20, 21 anos na hora de decidir ficar com uma criança de 14 anos. Não me desse. Enquanto ele falava que eram apenas piadas, eu tentei aceitar. Mas a partir do momento que eles ficaram, muda tudo. A galera, ela não tá tendo noção do que é uma criança com 14 anos. Isso aí só é nojento pra mim. Eu acredito que eu tenho liberdade de expressar minha opinião. E se ele não tinha noção do que fazia com 20 anos, quem deveria ter? A criança? Não tem como, né? Mas, enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.